Leandro Manfroi é proprietário da EIE, uma plataforma que surgiu há cinco anos. É de suporte profissional e emocional. Hoje atua no Brasil todo, há mais de dois anos, já realizamos mais de 18 mil atendimentos. E nós começamos recentemente um projeto de internacionalização, junto com o pessoal do SEBRAE, com o pessoal do História Hub, um processo também de crescimento e amadurecimento da empresa. Os atendimentos são realizados por pessoas que não são necessariamente terapeutas. São pessoas que já vivenciaram e superaram experiências e desafios da vida. Então, dentro da nossa plataforma, nós temos hoje mais de 140 atendentes. A startup de Pato Branco realiza acolhimento emocional a vítimas da guerra na Ucrânia. Leandro explicou que o contato com o país iniciou ainda antes da guerra. A gente não esperava essa guerra, começou em março. Nós entramos num processo de internacionalização através do Estônia Hub, que é um hub de startups no país da Estônia. Então, nós estamos passando um processo de mentoria e aceleração junto a esse país. Com a deflagração da guerra, a gente também entendeu o nosso papel social de fazer alguma coisa por essas pessoas. Então, decidimos levar o nosso acolhimento, o nosso serviço para essas pessoas. E, de cara, enfrentamos a primeira barreira, que é a cultural e de línguas. Para ajudar na comunicação, a plataforma estabeleceu uma parceria. Juntamente com o Manitas, que é uma entidade brasileira criada para acolhimento dos ucranianos refugiados, nós começamos a desenvolver alguns grupos de acolhimento. E continuamos com a pendência, com o problema da língua. E, ao longo da jornada, nós desenvolvemos, dentro da nossa plataforma, um processo de tradução simultânea. Onde, hoje, aqui no Brasil, um atendente escreve e fala em português. E, lá na Ucrânia, o nosso herói, então, ele é atendido e recebe a língua em ucraniano, escreve em ucraniano e a gente recebe aqui em português. Então, essa tradução simultânea possibilitou a nós expandir o horizonte, atravessar o mundo e fazer esse acolhimento. Leandro enfatiza que a intenção é ajudar as pessoas a enfrentar os medos e inseguranças provocadas por conta do conflito. Especificadamente, os refugiados têm uma dificuldade muito grande, até mesmo por conta da escassez que eles estão sentindo no momento, em termos de internet, a luta deles é pela sobrevivência. Mas, nos países fronteiras com a Ucrânia, sim, nós estamos hoje realizando atendimento pessoal da Hungria, da Romênia, da própria Estônia, da Polônia. Então, a gente percebeu esse movimento, né? Então, essa questão de saúde emocional, esse pavor, não é exclusivo do refugiado, mas sim de todo esse leste europeu. Tem atendimento sem custo. Para conhecer o trabalho da equipe, é preciso acessar o site www.ee.com.br.